Mais de 20 pessoas foram presas em Boa Vista, Manaus e Florianópolis na operação Ponte Aérea, desencadeada pela Polícia Federal de Roraima e o Ministério Público. Os presos atuavam no tráfico de drogas e roubo de carros de luxo. Os detalhes com a repórter Mariana Rocha. É isso mesmo. Segundo a Polícia Federal, os investigados, que são de classes alta e média, vendiam a maconha do tipo skunk em raves e em boates para jovens com alto poder aquisitivo. Eles também pagavam uma pequena quantia em dinheiro para outras pessoas chamadas de mulas. Elas transportavam essa droga correndo o risco de serem presas. Os suspeitos adquiriam a maconha aqui em Manaus e vendiam primeiro em Boa Vista e posteriormente nas regiões sul e sudeste do país. Nessas duas regiões, eles também adquiriam carros de luxo e produtos de crimes para serem revendidos aqui na região norte. Só em um ano de investigação, no aeroporto de Boa Vista, foram apreendidos 145 quilos da maconha do tipo skunk e 15 pessoas foram presas. Além desses 15 presos no aeroporto de Boa Vista, outras seis pessoas também foram presas na operação Ponte Aérea. Com elas, a polícia apreendeu uma pistola, drogas, carros de luxo e valores em reais e em dólares. Eu volto com você no estúdio. Todo ano é a mesma coisa, IPTU e IPVA não dá para escapar desses impostos. Mas os contribuintes ainda podem aproveitar para quitar os dois com desconto. Mas atenção, os prazos para cota única com desconto estão terminando. Newton comprou um carro com dois anos de IPVA atrasado. Parcelou a dívida e agora precisa quitar o débito para rodar com o veículo. Eu dividi ele cinco vezes. Agora eu paguei um e ficou mais quatro. Isso dos dois últimos anos. Dos dois últimos anos que foi feito. Agora ainda tem para frente. Ainda tem para frente. Ainda tem em 2018 para poder regularizar. E você, já pagou o IPVA? Quem tem carro com a placa final 1 precisa ficar atento? O prazo para pagar com 5% de desconto vai até o dia 28 de fevereiro. Se preferir, pode quitar em março. Mas valor integral, sem desconto. Quem perder o prazo pode ver um simples IPVA virar uma dor de cabeça daquelas. A partir do dia 1 de abril, ela já incorre em multa de 0,33% ao dia de atraso e mais o juro de 1% ao mês. Tem um outro detalhe. 90 dias depois do vencimento, o débito vai para a dívida ativa do município. Para quem tem em veículo com placa final 2 em diante, é possível pagar o imposto com antecedência e ganhar 10% de desconto. Vale ressaltar que o bom condutor pode economizar ainda mais. Se você não teve multa nos últimos três anos, pode ter mais 20% de desconto. Para isso, vai precisar de uma declaração dos órgãos de trânsito e procurar a Cefaz. Nós entregamos um formulário para ele. Esse formulário tem o campo próprio para preenchimento dos dados do interessado e anexar os documentos de declaração dos órgãos estaduais, Detran, Municipal, Manaus Trans e Polícia Aldoviária Federal, constatando que ele, nos últimos três exercícios, não teve multa referente ao seu veículo. No ano passado, o Estado arrecadou mais de 304 milhões de reais com IPVA. Já agora, em 2018, o montante arrecadado chegou a 40 milhões. Além do IPVA, tem um outro imposto que os brasileiros precisam arcar todos os anos. É o Imposto Predial Territorial Urbano. O IPTU pago à Prefeitura, por meio da Secretaria de Finanças do Município, a CEMEF. E já que tem que pagar, por que não também conseguir aquele desconto? Pois é, o IPTU também pode ser pago mais barato. Com 10% de desconto até o dia 15 de março. Bruno já se programou para pagar com antecedência. Justamente para ter esses 10% de desconto que estão dando para quem paga, eu comumente pago em dia minhas contas e também quero regularizar antecipadamente. O IPTU pode também ser parcelado em até 10 vezes, mas o valor é sem qualquer desconto. Por isso, quem puder pagar logo agora, vai economizar e ainda se livrar de uma dívida. A produção de bicicletas aumentou quase 50% neste começo de ano. E as vendas também. O crescimento só não é maior porque muita gente ainda tem medo de andar de bicicleta, devido à falta de estrutura nas ruas da capital. Estoque renovado. Olhando assim, parece que nem tem vendido, né? Mas é ao contrário. Janeiro vendeu bem, acima da expectativa. O aumento nas vendas foi de 50% comparado a janeiro do ano passado. Todo mundo agora quer fazer esporte, né? E iniciando o ano, e os grupos de pedais voltaram a pedalar, as competições também, né? Então a turma está voltando a comprar bike, mudando também as suas bikes, né? Muda o ano, então muda também o modelo das bicicletas. É, não tem faltado gente interessada em bicicletas nas lojas. O perfil do consumidor é que às vezes muda. Tem aqueles que querem apenas pedalar, por esporte. Tem os que usam para transporte. E os ciclistas profissionais, como o Adílio. Esses aí investem mesmo. A gente tem que fazer manutenção periodicamente nela, porque é assim, a nossa vida que está em risco nela, né? Você tem que verificar pneus, freios, marchas, todos esses acessórios. Esse aumento nas vendas refletiu na produção, que aumentou também. 49,8%. As indústrias de bicicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus produziram mais de 50 mil unidades em janeiro. Os bons números animaram o setor. A julgar por esse começo de ano, 2018 deve ser bom para a indústria de bicicletas. A expectativa é que no acumulado de 12 meses, sejam fabricadas mais de 700 mil unidades. Apesar disso, o Brasil ainda tem importado bicicletas de países como China, Canadá, Portugal, Taiwan e Camboja. O Paulo, que usa a bicicleta para transporte, prefere os modelos nacionais. Ele percorre todos os dias 20 quilômetros, vai de casa para o trabalho e volta. Eu uso ela como meio de transporte, eu não tenho carro. Então, quando eu preciso me deslocar para algum lugar, ou eu vou de bicicleta, ou vou de carona, ou vou de ônibus. É gente como ele que faz movimentar a indústria de bicicletas. Mas os números poderiam ser melhores se tivesse mais gente pedalando nas ruas. Só que poucos se arriscam por medo de serem atropelados. As pessoas têm medo de serem atropeladas. Então, isso afasta os ciclistas da rua. Isso, provavelmente, se fosse resolvido, aumentaria ainda mais o consumo de bicicleta e melhoraria o trânsito da cidade. Uma bicicleta a mais é um carro a menos, né? No próximo bloco tem esporte. Manaus e Nacional já conhecem os adversários no brasileiro Série D. E ainda, a cheia preocupa no Amazonas. 18 municípios estão em estado de atenção. O que você vê depois do intervalo. O que você vê depois do intervalo.